Música Alô amigos do Show Mais, muito boa noite. Começa agora no nosso programa o segundo dia da série de sabatinas com os candidatos a presidente da OAB, subseção São Caetano do Sul, que vai até sexta-feira agora. Os demais candidatos de Santo André e São Bernardo terão suas sabatinas realizadas nos programas J Mais, transmitido às sete horas da noite, e no programa A Guardiã, transmitido a partir das dez e meia da noite. Só para que fique bem claro, dentro aqui deste pote, temos doze temas previamente submetidos à aprovação dos senhores candidatos. Serão sorteados seis temas e em cada um o candidato terá três minutos cronometrados em regressiva na tela para apresentar propostas relativas ao assunto. No começo e no final da sabatina serão concedidos um minuto para apresentação e considerações finais. Vamos então para a série de sabatinas com o candidato de São Caetano, representante da chapa Ordem e Ação, o doutor João Paulo Borges Chagas. Muito boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. E de acordo com as regras das sabatinas, o senhor terá um minuto a partir de agora para fazer sua apresentação. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Só uma correção, o nome da nossa chapa é a chapa OAB para todos, chapa número dois. Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Borges Chagas, sou advogado, formado pela PUC São Paulo desde 2006. Atuo à frente da OAB de forma voluntária desde 2011, onde fui presidente de diversas comissões. Fui diretor tesoureiro e também hoje atuo como vice-presidente na nossa OAB, nessa atual gestão. E pretendo aí concorrer ao pleito e ser presidente da OAB para implantar melhorias e inovar ainda mais a nossa advocacia. E juntamos um time muito forte, repleto de pessoas comprometidas com a nossa classe, com a nossa ordem. E acredito que temos um grupo muito preparado para comandar a nossa OAB. Muito bem, foi válida a apresentação. Agora nós vamos ao sorteio do primeiro tema, ao qual o senhor terá três minutos cronometrados para expor suas propostas. Eu insisto em avisar que no canto direito ou esquerdo, depende da nossa técnica, vai aparecer a contagem regressiva. Então preste atenção por gentileza. Vamos para o sorteio do primeiro tema. Tema escolhido, comunicação com advocacia. Vamos para comunicação com advocacia. Três minutos para o senhor. Pode responder, candidato. Muito obrigado. Então, nós temos várias propostas ligadas à melhora da comunicação da OAB com os advogados. Eu acho que é um ponto muito importante. A OAB precisa se comunicar com os advogados, estar perto dos advogados. É importante que a OAB indique o que ela está fazendo, principalmente os seus eventos, palestras, cursos. Então, um dos primeiros propostos que nós temos é o portal, o novo site da OAB já para janeiro de 2019. Além do portal, do novo site que nós temos já para janeiro, nós também pretendemos fazer um novo aplicativo de celular que hoje nós todos temos usado o celular praticamente para tudo. Então, fazer um aplicativo que facilite os advogados saberem notícias da OAB, conseguir consultar o que acontece no dia a dia da nossa subsessão e aí conseguir pegar e-mails ou receber o que acontece na nossa subsessão. Então, saber cursos que vão ser ministrados, aulas, eventos sociais, questões de lazer e com isso eu acho que um aplicativo para celular também está dentro das nossas propostas. Além do site e do aplicativo, nós temos a intenção de implantar uma revista digital mensal e também de um periódico, periódico trimestral. E aí nós também sabemos que existe um custo para isso, nós sabemos que a OAB tem que trabalhar dentro de um custo e nós buscamos parceiros já previamente selecionados. fomos atrás e estamos buscando parceiros para buscar a viabilização de um periódico e conseguimos, através do trabalho de toda a chapa, a possibilidade de uma revista trimestral para a advocacia, que eu acho que é muito bacana e nessa possibilidade de revista nós podemos fazer artigos jurídicos, possibilitar para que os advogados da nossa subsessão façam colunas, a gente possa divulgar os eventos que foram realizados. E além disso, eu também acredito que a OAB precisa se aproximar principalmente dos veículos de comunicação da nossa região. vir aqui na TV Mais, ir para os periódicos escritos, se aproximar da mídia espontânea, de uma forma a se aproximar da mídia escrita e da mídia televisiva. Perfeito. Vamos agora em seguida ao sorteio do segundo tema. Vou dar uma mexida aqui. O tema escolhido, prerrogativas. Três minutos, candidato. Pode começar. É um ótimo tema se discutir as prerrogativas profissionais. Prerrogativas profissionais é um ótimo tema ser debatido, porque é uma das bandeiras que a gente tem que carregar na nossa candidatura. E eu tenho um orgulho de falar porque eu fui membro do Conselho Regional de Prerrogativas aqui da nossa região, que é aqui em Santo André, ele abarca toda a região do ABCDME e foi implementado pelo presidente Marcos Tacosta na sua outra gestão. E nessa última gestão nós fizemos, nós ampliamos a nossa comissão de prerrogativas. Hoje nós temos mais de 20 membros na nossa comissão de prerrogativas, o que permite que o atendimento do advogado que tem a sua prerrogativa violada seja feito em menos de uma hora. Às vezes até ele é prontamente atendido, tem algum problema, ele liga diretamente na subsessão, seja em São Caetano ou direto até no telefone do Conselho Regional, ele fica diretamente responsável por toda a região. E aí um dos membros do Conselho é atendido ou da nossa comissão, se o caso for em São Caetano, ele já, ou na repartição pública, ou no fórum, ou na delegacia, ou na autarquia que o advogado está tendo sua prerrogativa respeitada, ele já é prontamente atendido. Então isso foi feito, ampliado, e hoje a nossa comissão de prerrogativas tem sido de forma muito bem, muito atuante. E um trabalho que a gente tem destacado também e quer aumentar é também o trabalho preventivo da comissão de prerrogativas, que é fazer umas reuniões periódicas com os advogados, principalmente os jovens advogados, para o que? Para destacar, para ensinar para os advogados, para destacar para os advogados quais são os seus direitos, quais são os direitos que os advogados têm na sua atuação profissional que não podem ser violados. Ensinar aos advogados como que ele pode atuar no momento em que ele, numa audiência, ou no momento em que ele vai numa delegacia e quer ver um inquérito e ele não é autorizado por algum profissional, por algum funcionário público, o que ele pode fazer naquele momento? Então é muito importante que a comissão de prerrogativas que já faz esse trabalho, nós aumentarmos essas reuniões periódicas para ensinarmos os advogados, principalmente os jovens advogados que estão chegando na carreira, para saberem quais são as suas prerrogativas profissionais e assim, no seu dia a dia, não terem essas prerrogativas violadas. Ok, vamos de imediato para o sorteio do terceiro tema. Vou pegar aqui do fundo. Essa, palestras e capacitação. Pode começar, candidato, por favor. Outro tema que eu fico muito à vontade de tratar, porque fui presidente da comissão de cultura e eventos nessa última gestão e também tive a oportunidade de estar à frente da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, por um tempo antes do coordenador assumir, que era a função do vice-presidente. Então a nossa Escola Superior de Advocacia, hoje está na terceira turma de pós-graduação e fazemos também vários cursos periódicos de curta duração e a nossa ideia é cada vez termos mais cursos de curta duração sempre voltada para a prática do advogado, sempre voltada para o advogado na atuação sua, na prática diária, sempre na atualização, sempre voltada para situações de mudança legislativa. e a nossa ideia é também, até essa terceira turma da pós-graduação da UAB, ela se encerra agora no meio do ano, aqui em São Caetano. Então a nossa ideia é trazer não só mais uma pós-graduação, mas também trazer duas pós-graduações de forma simultânea, para que nós possamos fazer tanto uma pós-graduação no período da noite como no período matutino. Sobre as palestras, nós trouxemos mais de 90 palestras nesses últimos três anos dos mais diversos temas. Tantos palestras no período da noite como vários workshops. Tivemos inclusive congressos de direito previdenciário, congressos de direito do trabalho, tivemos palestras sobre direitos humanos, sobre diversidade sexual, tivemos workshops sobre dia do consumidor, sobre reforma trabalhista. E a nossa ideia é cada vez trazer temas mais variados possíveis. E é continuar com essa dinâmica. E nós temos assim, a ideia é que tenhamos todas as comissões, que hoje são mais de 60 comissões da UAB, fazendo palestras até de formas diárias. Não só as palestras vinculadas à Comissão de Cultura e Eventos de São Paulo, que elas precisam de autorização de mais de 50 dias, mas podemos fazer palestras praticamente durante o dia, não só as palestras noturnas, que dependem da autorização de São Paulo. Então, palestras até menores, que permitem que sejam feitas durante o dia no nosso auditório, que permite que mais de 100 pessoas. Mas a gente não precisa fazer só palestras grandes, podemos usar o nosso auditório para palestras menores, para comissões, para fazer grupos de estudo também. Então, acho que a capacitação do advogado, através do conhecimento, é uma forma também de valorizar a advocacia, e isso torna o advogado cada vez melhor e mais preparado para atender a sociedade. Ok. Segundos finais. Vamos para o sorteio de imediato do quarto tema. Tema. Representatividade da Entidade e Sociedade de São Caetano. Ok. Pode começar, candidato. Muito importante a nossa entidade continuar sendo uma das entidades civis de maior representatividade dentro da cidade. Isso é de tamanho destaque, que nós fazemos questão de participar de forma independente da história da cidade. Participando também junto à sociedade, do trabalho assistencial junto à assistência judiciária, atendendo a população carente. Nós fazemos o trabalho da assistência em São Caetano. Nós não temos a defensoria pública. Então, a UAB faz o trabalho de assistência judiciária, o que é muito importante. Lá nós temos a UAB, nós atendemos praticamente por volta de 160 munícipes por mês. São atendidos pelos advogados de São Caetano, que são recebidos para fazer processos dos mais variados espécies. Então, esse trabalho vai continuar e é um trabalho muito bonito que nós fazemos. Aqui em Santo André já existe a defesa pública, então a atuação é um pouco menor, mas existe a assistência judiciária também em Santo André, vinculada à UAB. Mas em São Caetano, esse trabalho ainda é maior. Além desse trabalho, a representatividade da UAB, junto aos conselhos municipais, nós temos batido, de forma veemente, que a UAB fazemos questão e vamos continuar fazendo questão de participar dos conselhos municipais. É importante a UAB ter a cadeira nos conselhos municipais, levar a sua voz, ter a efetividade da participação, dar a sua experiência, participar junto aos conselhos, sejam eles quais forem o conselho de assistência social, o conselho de saúde, o conselho de educação, até porque temos, como já discutimos, a Escola Superior de Advocacia. Então, e participar da vida da cidade, sempre que possível dizer para a sociedade o que a UAB pensa. Então, a UAB, de forma apartidária, ela tem que estar presente na vida da cidade. Então, a UAB tem a sua relevância e ela tem que participar dessa forma. Sempre mostrando que a UAB, ela é para o advogado e ela é importante, ela tem que ser para a advocacia em primeiro lugar. Ela é fundamental, voltada para o advogado, mas ela tem a sua representatividade para a cidade também, nesse destaque como uma das mais importantes entidades da sociedade civil. O senhor ainda tem 10 segundos para complementar. Essa é a importância da nossa entidade. A UAB sempre, de forma apartidária, ter a sua representatividade dentro da sociedade. Ok. Vamos agora, de imediato, ao solteio do quinto tema. Vamos pegar aqui do fundo. Tema escolhido, valorização dos honorários advocatícios. Três minutos para a resposta. Pode começar, candidato. Extremamente relevante o tema dos honorários. E eu entendo que os honorários advocatícios estão baseados em três pilares. E que deve ser muito... A UAB tem que combater nesses três pilares. Quais são? Primeiro, de uma forma educativa, a UAB tem que se aproximar dos advogados demonstrando que é importante para a advocacia respeitar a tabela de honorários que é imposta pela UAB. Nós temos na advocacia uma tabela mínima de honorários que exige que os advogados respeitem o valor mínimo para ser cobrado dos seus serviços. E é importante que os advogados, como um todo, respeitem esse valor. Quando a UAB traz para o advogado e mostra para os advogados como um todo, fazendo esse trabalho educativo, de que nós, unidos, todos, respeitemos esses valores, toda a advocacia como classe, unida, forte, nós vamos todos conseguir, juntos, aumentar o valor dos honorários em conjunto. Então, nesse primeiro momento, com a advocacia respeitando a tabela dos honorários, nós teremos um ganho qualitativo. Num segundo momento, mostrar para a sociedade o quanto é importante consultar um advogado. Mostrar para a sociedade que procurar um advogado, ir até um advogado, ter um advogado de confiança, ele é vital para a sua vida no dia a dia. Evita problemas futuros. Ter um advogado nada mais é do que evitar problemas e, na verdade, o gasto com o advogado é um investimento e não um custo. Você ir procurar um advogado, ele, na verdade, vai te evitar um problema lá na frente, que te daria um custo muito maior do que você ter um advogado de confiança, você consultando no primeiro momento, para uma situação, vamos dizer, você quer comprar um carro ou comprar uma casa, mas você não tem uma certeza daquele contrato que você tem. Então, você já consulta o advogado antes de você fazer aquela compra que você está em dúvida, do que você, depois do que você assinar o contrato, pensar em desfazer o negócio. E aí já vai ser tarde demais. Então, é mostrar para a sociedade o quanto é importante a profissão do advogado, o quanto é importante consultar o advogado, ter um advogado de confiança e o quanto despender o dinheiro com o advogado não é um custo, mas sim um investimento. E, por fim, valorizar e buscar a melhora dos honorários junto dos advogados vinculados à assistência judiciária, que hoje é um valor bem baixo, perto do trabalho que é realizado. Ok, vamos agora, senhoras e senhores, para o sexto e último tema escolhido para a sabatina de hoje. Transparência financeira foi o tema sorteado. Candidato, pode começar, candidato. Hoje nós, não sei se os advogados todos têm conhecimento, mas como que é feita a gestão financeira da nossa OAB, principalmente nas subseções? Nós temos uma vinculação junto à seccional. Então, quando nós queremos fazer qualquer tipo de investimento estrutural dentro da subseção, eu, como diretor da minha subseção, eu tenho que fazer um pedido junto à seccional para ter autorizado aquele meu pedido. Então, vou dar um exemplo. Nessa última gestão, nós fizemos a melhoria das internets nos fóruns e na nossa casa da advocacia. Então, nós saímos da internet de 2 MB, que acho que nenhum de nós temos uma internet de 2 MB nem em casa, então não era possível ter uma internet de 2 MB no fórum, e pulamos para uma internet de 200 MB no fórum, lá na sala de apoio do fórum. Mas, para isso, o que eu tinha que fazer? Eu tive que fazer um orçamento de 3 orçamentos, passar 3 orçamentos para a seccional, 3 orçamentos para a seccional, seccional me mandar uma aprovação e falar, eu tinha que falar, autorizar qual que seria um dos 3 orçamentos aprovados, e aí eu fazer a contratação. Então, o que acontece hoje é que existe uma vinculação da subsessão junto à seccional. E como que acontece essa transparência? A transparência existe no site da nossa OAB São Paulo, e isso é feito uma prestação de contos, todo mensal, através de juntar todas as notas, todos os gastos são realizados, realizados são feitos através das assinaturas dos funcionários, e são passados para São Paulo, porque todos os gastos são autorizados diretamente pela seccional. Existem propostas hoje de uma descentralização dos gastos, passando para as subsessões, uma possibilidade de até 20% dos gastos às anuidades, isso não se sabe se vai ser feito isso ou não, depende das eleições das seccionais, como sabemos, não somente temos eleições para as subsessões, se vota tanto para as subsessões quanto para as seccionais, mas no momento atual, o controle financeiro é feito dessa forma, através da vinculação da subsessão junto à seccional. Toda e qualquer gasto que é feito na subsessão é feito através de pedido vinculado à seccional. Muito bem, candidato, conforme o combinado, a partir de agora o senhor terá um minuto cronometrado para fazer suas considerações finais, por gentileza. Bom, gostaria de primeiro agradecer a oportunidade dessa sabatina, fico muito feliz de estar à frente desse grupo formado por pessoas que têm amor pela OAB, que têm um grande currículo de trabalho pela OAB. Estamos chegando na reta final da nossa campanha. Na semana que vem, no dia 29 do 11, nós temos a nossa eleição. Votaremos para as subsessões, como eu disse, e para a seccional. Então, peço para você que está em casa, meus colegas advogados e advogadas, que, no dia 29 do 11, vote na chapa 2, vote na chapa número 2, OAB para todos, vote no Dr. João Paulo Borges Chagas para presidente e peço para que todos os nossos apoiadores continuem pedindo o voto, votem para nós, pelo celular, pelo WhatsApp, que nós sairemos vencedores no dia 29. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Este foi Dr. João Paulo Borges Chagas, candidato à presidência da OAB São Caetano, pela chapa OAB para todos. Lembramos a todos que as eleições da OAB acontecem dia 29 deste mês. E daqui a pouco, no J Mais ABC, que começa às 7 da noite, em Ponto Hora Oficial de Brasília, você acompanha a sabatina com a candidata da OAB de Santo André, o candidato Dr. Antônio Carlos Cristiano, da chapa Novo Tempo. Muitíssimo obrigado pela audiência e até logo mais.